Olá, e para o pessoal que acompanha o canal, peço desculpas por não ter postado mais nada, eu fiquei um pouco offline durante a tal da pandemia. Bom, esse aqui é um áudio muito rápido, eu só quero deixar o recado para vocês o seguinte, talvez a gente esteja na última janela para a compra de prata, vamos dizer assim, sem muitos problemas e muitas demoras. Antes de falar sobre isso, eu estava dando uma olhada agora há pouco, quanto que fechou o Ibovespa hoje. O Ibovespa hoje fechou em 95.300 pontos, aproximadamente, quase nos mesmos patamares que ele estava antes da pandemia estourar. Baseado em quê? Baseado na economia, que a economia vai voltar, que a demanda voltou, que as pessoas agora estão todas muito bem, obrigado, certamente que não. Eu também dei uma olhada no site IBGE, ainda não saíram estatísticas oficiais sobre o desemprego no Brasil. E está lá, 92 milhões de empregados, 38 milhões de pessoas sem idade para trabalhar, 12.850.000 desempregados e 67 milhões de pessoas fora do mercado. Isso antes da pandemia. Só que nesses 92 milhões de empregados que consta lá, eles também contabilizam as pessoas que têm emprego temporário, emprego de meio período, essa coisa. Então, eventualmente, até a renda dessa pessoa não vai ser um salário mínimo, embora ela esteja contabilizada com empregada. Então, você já vê, de início, que a produção de dinheiro na nossa economia está lá embaixo. Se a projeção de PIB é 9% negativo, 11% negativo, talvez seja muito mais. Então, não vai demorar muito para esse mercado da Bolsa voltar para a realidade. Obviamente que aqui, no Prata Red, nós não somos um canal que dá conselho financeiro. Acho que cada um tem a maturidade e capacidade de procurar o que é melhor para si e fazer as próprias pesquisas. Mas, obviamente, não podemos deixar de comentar esse cenário aí. E o dólar está em 5,25. Voltou um pouco, deu uma atraída. 4,80, 4,90 e quase bateu 6 reais e voltou. Mas agora, pode cair mais? Pode subir? E se subir, sobe quanto? Com essa crise política que a gente está tendo no Brasil aí, com relação aos poderes disputando quem manda mais. Bom, por que que hoje pode ser a última oportunidade para você comprar prata? Bom, durante a pandemia ocorreram restrições de logística, fronteiras fechadas. Foi muito difícil e também teve uma explosão na demanda de prata por pessoas, investidores pequenos. Nada de institucional. Eu acho que esse cenário pode se repetir, e o pessoal lá fora tem comentado muito sobre isso. Que a prata, você tem o caso das minas fecharem, porque um caso assintomático surgiu lá e fecha a mina, ou a cunhagem, ou a refinaria fecha. Então, assim, as coisas não voltaram ao normal e não vão voltar ao normal. Quer um exemplo? Eu desafio você a ir lá no Google, vai lá no Google e bota qualquer número aleatório. 32, 65, 18. Bota um número, novos casos. Um número, espaço, novos casos. Pode ser em inglês também. Bota lá, três dígitos, dois dígitos. 332 new cases. 18 new cases. Você vai ver que agora nós estamos na segunda onda. A economia está fechando de novo, né? Na minha cidade aqui, o prefeito botou aí de novo um lockdown e fecha shopping e fecha... Vai fechando as coisas, nada a ver, né? O restaurante pode servir almoço, mas não pode servir janta. E por aí vai. Essas idiotices que governos desesperados fazem. Então, assim, você espera que a economia realmente volte para sustentar esse mercado, né? E outra, será que a gente vai ter uma estabilidade econômica, econômico-política no Brasil, a ponto de você realmente dormir tranquilo e saber que o teu dinheiro está num tesouro direto, ou, né, seja onde for. Eu não estou dizendo assim, né? Não, venda tudo que você tem na bolsa e compre o prata de mim, não. Quem compra o prata de mim sabe que eu não quero forçar ninguém ou criar ilusões sobre a prata, né? A prata, para o prata red, é uma reserva de valor. Você compra um metal escasso na natureza, que é de difícil separação, ele é subproduto da maior parte de mineração de ouro, cobre, né? E ele tem um valor agregado e histórico aí a pelo menos 5 miliões, assim como o ouro, né? Mas nós não falamos de ouro neste canal, nós falamos de prata. Então, voltando, né? A gente ainda tem logística funcionando, né? Não temos aviões e passageiros, temos aviões e logística, né? Então, é possível você adquirir barras e moedas. Bom, fronteiras abertas. O dólar ainda está baixo, 5 reais é caro, é caríssimo, né? Mas você sabe que nas circunstâncias que nós estamos, ele pode ir muito mais. Ou pode ir, pode não valer nada, né? Mas quando o dólar não vale nada, o que vai valer o real? Tem também esses artigos aí que saíram na Bloomberg aí nas últimas semanas, falando que o dólar já era, né? Eu sugiro você fazer aí uma pesquisa sobre o dólar, né? O Bloomberg, né? Vendo que o dólar já era, né? Há várias pessoas já advogando por isso, ou que pode ter um reset, né? Na questão econômica e etc. Agora, tem uma coisa interessante, né? Que quem falou isso nos últimos dias foi o Mike Maloney, quem acompanha deve ter visto. Que eles pensam que, eventualmente, na falta de ouro no mercado para compra, ou que o preço do ouro subiu muito, que governos podem comprar prata para fazer parte do seu laço financeiro em uma medida de emergência para dar confiabilidade para a moeda. Não sou absurdo, isso já aconteceu ano passado, né? Nos Estados Unidos, mas eventualmente outros países podem fazer isso. E, por exemplo, o JP Morgan, é um banco grande, um dos donos do Fed, né? Eles têm 150 milhões de onças de prata. Isso é o que consta lá no balanço da Comex, do grupo CME, lá na Bolsa de Chicago. Você vai entrar lá, tem que puxar, você vai achar o balanço de prata que os membros têm e no vault do JP Morgan são 150 milhões de onças de prata. Bom, para que, eventualmente, bancos ou instituições façam investimentos na prata, isso por si só já seria um bom motor para a subida do preço. A indústria não vai puxar agora a demanda por prata, não é a hora. O uso da prata seria um uso monetário. Mas entenda que a prata é um metal que é subproduto, na maioria das vezes ele é subproduto de outras minerações. Então, se essas minerações fecham, a produção de prata cessa, né? O uso industrial dela faz com que nem sempre ela possa ser reciclada. Alguns fins do uso industrial da prata, eles necessitam que a prata seja refinada direto da mineração. Então, você precisa ter uma prata que não seja reciclada. E, ao mesmo tempo, você tem as minerações fechando, refinadoras fechando, ou paralisadas, ou trabalhando em uma escala menor, etc. Tudo isso ainda é um cenário que a logística pode fechar, pode dar uma travada, pode diminuir mais ainda os números. Então, assim, se você pensa em comprar prata como uma reserva financeira, eu sugiro dar uma analisada no que eu estou falando, né? Faça a sua pesquisa, tire suas conclusões, né? Eventualmente, se você acha, converse com algum consultor financeiro, né? Eu fomento as pessoas fazerem a própria pesquisa e tirarem as próprias conclusões. Bom, de qualquer forma, é isso, né? Eu estou fazendo esse áudio aí porque, realmente, passou a pandemia, etc. Eu acabei não produzindo nada. Fiquei mais acompanhando e eu estava com um otimismo grande, né? E comecei a ver novos casos. E, né, algumas pessoas, assim, alguns canais que eu acompanho no YouTube relacionados aí à economia e metais, né? O pessoal já vinha falando, olha, talvez a coisa não vai ser tão rápida quanto vocês pensam, tá? Observe isso, observe aquilo. E, realmente, né? Agora, essa pesquisa do Google aí vai mostrar para vocês muita coisa. Tipo, realmente, não vai parar agora. Ah, não vai parar daqui duas semanas. O pico, né? Veja que o discurso vai mudando, etc. E a desculpa é sempre manter tudo fechado, né? Para evitar a contaminação. Então, não importa o que vai acontecer. Mas o resultado, todos nós já sabemos. Independente se você concorde comigo ou não, né? Veja, a nossa opinião é um pouco importante. Isso já está consolidado, né? A economia vai sofrer muito, né? Seja no médio prazo, no longo prazo. Nós nem ainda estamos falando sobre a questão política, né? Desse confronto entre os poderes que nós temos no Brasil agora. Então, é isso. Agradeço aí por ter acompanhado, né? Deixa o seu gostei ou se eu não gostei. Comente, compartilhe. E, para qualquer coisa, entre em contato no e-mail na descrição. Ou visite a nossa loja. O endereço, né? ArdientumRed.com Que também vai estar na descrição. Obrigado e até breve.